A Hora da Escatologia no YouTube Olá pessoal, aqui é o Pastor Rodrigo, teólogo do canal A Hora da Escatologia no YouTube e autor do livro Escatologia, Esperança para o Nosso Tempo. O vídeo de hoje tem por tema dos que aqui estão, alguns A, que não provarão a morte até verem o reino de Deus. Esse vídeo nasceu por conta de uma pergunta que me foi enviada da Patrícia, onde ela disse que está lendo Marcos capítulo 8 e nessa leitura de Marcos capítulo 8, quando Jesus indaga os discípulos a respeito de quem estão o povo dizendo que ele é, Pedro declara e Jesus pede para que aquilo não seja dito e ele então, Pedro começa a dizer-lhe que não deve morrer e Jesus repreende aquela atitude. Quando entra imediatamente no capítulo 9, versículo 1, Cristo disse que alguns atos que aqui estão, que não verão a morte até virem o reino de Deus. E o vídeo de hoje, essa live surpresa, Cleo, bem-vinda, Patrícia, bem-vinda, Breno, bem-vindo, boa tarde minha amiga Cleo, orei por você ontem no clamor da meia-noite. Então, a live de hoje, especial, é para responder essa pergunta da Patrícia, porque a pergunta dela é a seguinte, Então, quando Jesus disse que alguns aqui estão, não verão a morte até ver o filho do homem vir com poder no seu reino, era uma referência à sua morte e ressurreição ou a outra coisa? Muito bem, ótima pergunta, eu gostei demais porque ela é extremamente escatológica, ela tem a ver com o meu livro, Escatologia e Esperança para o Nosso Tempo, que você pode entrar agora no site da Amazon, em qualquer lugar do mundo, e adquirir esse livro para aprender essas questões do apocalipse, da escatologia, do reino, e não ter mais dúvidas a respeito disso. E se você puder também se inscreva no meu canal, no YouTube, A Hora da Escatologia, que esses estudos estão todos organizados em playlists lá, playlists a respeito do arrebatamento, playlists a respeito da tribulação, playlists a respeito da escatologia de Daniel e por aí vai. Bom, sempre para nós compreendermos uma passagem, eu tenho até dito para os irmãos que eu estou querendo começar um curso aqui online, de hermenêutica escatológica. Hermenêutica é a interpretação da Bíblia, e escatologia é o estudo do apocalipse das profecias bíblicas. Portanto, uma hermenêutica escatológica seria um curso de como aprender a interpretar as profecias bíblicas e a escatologia. Vocês estão me ouvindo bem? Está dando para me ouvir bem? Me deixem saber aí. Então, é o seguinte, para nós compreendermos, a primeira coisa é ler a passagem, e ela é Marcos 9, 1. Dizia-lhes também, em verdade vos digo, que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Maravilha! Então, para nós entendermos essa passagem, o que eu chamo sempre a atenção é sempre analisar uma passagem no seu contexto. Contexto imediato e contexto amplo. Contexto imediato são os versículos que vêm antes, os versículos que vêm depois. Contexto amplo significa consultar aquilo em outras passagens bíblicas. Então, vamos analisar essa profecia de Jesus no seu contexto. Para isso, nós fazemos, seguindo a regrinha da OICA, que é observação, interpretação, correlação e aplicação, para interpretar ela, nós precisamos correlacionar ela com outras passagens. Onde mais isso aparece? Isso vai aparecer em Marcos, em Mateus e em Lucas. E é o mesmo relato, e cada um evangelista trazendo mais detalhes que nos ajudam a compreender essa passagem. E analisando ela no seu contexto, nós vamos utilizar aqui o Lucas, mas em casa você leia ela toda no Mateus, leia no Marcos, leia no Lucas, para você compreender. O que acontece, gente, é que isso não é uma referência à morte e ressurreição de Jesus como tendo chegado o reino e a sua glória. Não, de maneira nenhuma. Como é que nós sabemos isso? Analisando o contexto e vendo os versículos que vêm imediatamente após. Porque se nós começamos a ler o versículo 2, Patrícia e demais irmãos que estão aqui, ele diz, Então essa profecia, gente, ela se cumpre imediatamente no episódio da transfiguração. Não é uma referência à morte e ressurreição de Cristo, mas sim ao que acontece no monte da transfiguração. Por quê? Vai acontecer no monte da transfiguração, gente, algo muito espantoso, muito sobrenatural, que é Cristo transfigurar-se num ser de glória, no ser divino, no ser Deus que ele é. E ainda por cima aparecem Moisés e Elias. Então existem alguns relatos, algumas coisas sobrenaturais que acontecem no monte da transfiguração, demonstrando isso. Então, quando Jesus diz que alguns que aqui estão não provarão a morte até verem chegar do reino de Deus com poder, seria meio que algo como dizer assim, Em verdade vos digo que alguns hábios que aqui estão que não provarão a morte até que vejam vir chegado o reino de Deus e o Filho do Homem no seu reino com poder. Porque é essa justamente a visão que agora acontece no monte da transfiguração, Jesus com poder. Tanto é assim que eu separei para a nossa leitura, Lucas 9, 27 ao 32, que diz assim, 27 e 32. E em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte até que vejam o reino de Deus. Isso no versículo 27. Quando vai para o 32, o relato torna-se mais claro quando diz E Pedro, e os que estavam com ele, estavam carregados de sono. E quando despertaram, viram a sua glória e aqueles dois homens que estavam com eles. Não é muito interessante isso? Não é muito interessante? Então, quando o texto bíblico, Patrícia e demais, está dizendo que alguns há que a questão que a questão não verão a morte até vir o reino de Deus chegado com poder, não é uma referência à igreja e a todo mundo, mas é uma palavra dita a Pedro, Tiago e João. Porque ele toma os três e se transfigura diante deles. Tanto é assim ainda, né? Vai ficar salva, Patrícia, vai ficar salva. Salva, não tem problema, você vai poder assistir depois. Essa live vai ficar salva aqui no meu Instagram e vai ficar salva também no canal no YouTube. Não deixe de assistir lá também na ordem que eu vou propor os versículos, ok? Na sequência, para nós entendermos que essa passagem realmente se refere a isso, nós encontramos 2 Pedro 1,16-19 com um relato de Pedro muito interessante a respeito desse episódio mostrando que ali estava o reino e a glória. 2 Pedro 1,16-19 diz assim Então Pedro, um daqueles três que estavam no Monte da Transfiguração, está dizendo Nós mesmos vimos a sua majestade. E ele continua Ô Evandro, bem-vindo meu amigo, é muito bom ter você aqui nas lives de escatologia. Por quanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória Quando da magnífica glória ele foi dirigido A segunda voz Então ele recebe a glória do Pai Na voz que ele foi dirigida no Monte da Transfiguração Raquel, boa tarde, paz Por quanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória Quando da magnífica glória ele foi dirigido A seguinte voz Este é meu filho amado Em quem tenho prazer E ouvimos E aí Pedro declara E ouvimos Não é ouvir Ouvimos Essa voz dirigida do céu Estando nós com ele no mesmo monte santo E temos muito firme a palavra dos profetas A qual bem fazeis em estar atentos Como a uma luz que alumina em lugar escuro Até que o dia amanheça E a estrela da alva apareça em vossos corações 2 Pedro 1,16-19 Então analisando o contexto de Marcos O contexto de Mateus E o contexto de Lucas E juntando os três Analisando essa palavra no seu contexto E correlacionando essas três palavras Está demonstrado ali Que essa profecia de Jesus Alguns que aqui estão Não verão a morte Até ver o reino de Deus Chegar do reino de Deus com poder É uma referência A Jesus ser transfigurado com poder Mostrando que então O reino de Deus chegou E que agora o Cristo está transfigurado Na glória do Deus que ele é E no seu reino Conversando com Moisés e Elias Isso depois é endossado Pelo próprio Pedro Então em 2 Pedro 1,16-17 Quando ele disse Porque ele recebeu de Deus Pai honra e glória Quando da magnífica glória Ele foi dirigido a seguinte voz E ele disse Nós estávamos lá Nós vimos Então aqueles que não vão morrer Até verem o filho do homem Com poder no seu reino Chegado É uma referência A Pedro, Tiago e João No monte da transfiguração Então essa profecia Se cumpriu Imediatamente Ali naquele momento A explicação de hoje A live de hoje Ela faz parte da minha série Da minha playlist De hermenêutica No que se refere A escatologia bíblica Espero que vocês tenham entendido Espero que tenha sido Benção para vocês É um prazer vir aqui Nesses horários Como esse de almoço Para poder trazer Uma compreensão A respeito da escatologia E da profecia bíblica Deixem seus comentários Aqui no Instagram Deixem também no Youtube Muito importante Que vocês se inscrevam No canal no Youtube E compartilhem Você que pode Entra no site da Amazon Adquira o meu livro Escatologia e Esperança Para o nosso tempo Que eu tenho certeza Que vai te fortalecer Se inscreva também No meu canal no Youtube Se você puder Torne-se um patrocinador mensal Espero que esse vídeo Tenha abençoado a sua vida Que Deus te fortaleça Te dê graça Te dê unção Até mais tarde Permitindo Deus Grande abraço pessoal Beijo grande